O vereador Pedro Lucas Fernandes do PTB apresenta propostas e sugestões para diminuir o preço das passagens. Esse assunto e também a ida da comissão de vereadores à Câmara de São Luís, a gente conversa agora com o vereador Pedro Lucas Fernandes do PTB. Boa noite vereador. Boa noite. Começando a falar sobre essa redução, possível redução, ajuda a Prefeitura de São Luís inclusive. Quais são essas propostas? O que pode ser feito para tentar diminuir esses preços? Ontem a gente ouviu uma informação sua, circulou na imprensa, em relação à diminuição do ICMS no preço do combustível que poderia acabar diminuindo essa passagem. Exatamente o que aconteceu com a gasolina, com o combustível do avião. Isso é possível fazer com o combustível do ônibus? Olha, na verdade, o que queremos é que reduza o ICMS de todos os insumos que faz o sistema de transporte de São Luís. Existe já um decreto 30.242 de 2014, já diminuindo a questão do diesel, reduzindo para 7% do ICMS. Eu acho que esse é o limite máximo de redução. Só que esse limite de 7%, nem todas as empresas de São Luís conseguem alcançar para reduzir o custo do diesel. O que queremos é que o governo do estado possa flexibilizar essa portaria e que todas as empresas, são mais de 25 empresas, possam atingir o limite de 7% na compra do diesel. E assim, por consequência, reduzir o preço da passagem do ônibus. Vereador, já existe conversa com o governo do estado ou uma comissão formada por vereadores para discutir esse tema? Ou isso vai ser proposto pelo senhor? Olha, a gente esteve com o secretário Lula, hoje pela manhã, conversando sobre as planilhas, o que foi apresentado pelo SETE e o que a prefeitura disponibilizou, os 16% combatendo a fraude da biometria que já vai ser instalada, combatendo os carros, que são os carros irregulares que fazem esse transporte. E aí a gente levantou a questão desse decreto, o 30-242-2014. Alertamos o secretário de governo que nem todas as empresas estão atingindo esse 7% na questão da desoneração do diesel. E pedimos que ele entrasse em contato com o pessoal do estado, o governador do estado, para que possa reavaliar essa portaria que define critérios na compra do diesel. Existe outra possibilidade? Já existe um estudo, uma avaliação sua, como parlamentar, em relação a essa ajuda do governo do estado, interferindo aí dentro, ajudando a prefeitura de São Luís, para que possa diminuir esses valores? Olha, eu acho que a ajuda do estado é fundamental. Únicas capitais que conseguem, porque contém financeiro, são do sul e sudeste subsidiar o sistema. Então a questão do governo do estado é fundamental para que a prefeitura possa reavaliar esse preço. Aqui em São Luís acontece subsídio? Não acontece subsídio mais, porque outros governos anteriores à gestão do prefeito Edivaldo Holanda Júnior subsidiaram. Chegou o momento que não tinha mais condição de subsidiar, porque chegou um valor muito alto para a prefeitura. É o que eles alegam. E aí começou a fazer essa parte de reajuste. Tivemos reajuste há nove meses atrás e tivemos esse, que está sendo contestado pelo Ministério Público e pelo PROCON. A verdade é que toda a gestão municipal tem um problema em relação ao transporte público. Isso já vende há muito tempo e a gente tem que dar um ponto final nisso. Como? Reduzindo o ICMS dos insumos como um todo do sistema de transporte. Essa questão do diesel é fundamental, que todas as empresas consigam alcançar a redução de 7% no nível de desoneração do ICMS. Agora vereador, além dessa redução do ICMS, existem alguns pontos com a biometria que o governo municipal já anunciou, também a licitação. E o senhor como parlamentar vem acompanhando esse tipo de atividade, inclusive em reunião com o secretário de governo. Essa biometria, essa licitação do transporte público vai sair quando? A licitação do transporte agora em maio, final de maio, está programada para abrir, não é? E aí tem um longo caminho a ser percorrido, mas tenho certeza que nesse ano ainda a gente tem a questão da licitação. A biometria já está em fase de teste, tem ônibus já fazendo esse teste. Eu tenho certeza que vai dar uma alavancada nesse processo de combate às fraudes. Muitas fraudes, mais de 50%. Eu, ano passado, tinha enviado a SMTT pedindo um estudo sobre a questão do passe livre estudantil. E eles inviabilizaram por conta da fraude, passando o que iria ser gasto para outros usuários. Isso a gente não quer. Tanto é que a gente foi, já em Brasília, já semana passada, ver a questão do projeto 248 de 2013, do senador Renan Calheiros, que já tem parecer favorável na comissão de justiça, não é? Para que todos os estudantes possam ser beneficiados com esse projeto. É um projeto audacioso, custo de 16 bilhões aproximadamente, e que vai poder agraciar todos os nossos estudantes da rede pública e particular. Vereador falando em relação exatamente à saída da comissão de parlamentares da Câmara de São Luís à Brasília. Uma das discussões foi a reforma política. O que exatamente os vereadores foram discutir lá em Brasília? Olha, tivemos encontro com a Associação Brasileira das Câmaras Municipais, avaliando a questão de um mandato de dois anos apenas, e aí foi unânime todas as Câmaras Municipais não aceitar esse mandato tampão. E que a gente... Que aconteceria na próxima eleição, agora em 2016? Isso, já em 2016, para tentar unificar. O que ficou definido, que vamos defender a bandeira de um mandato de seis anos, chegando ao 2022, um mandato de cinco anos sem poder de reeleição para o Executivo, apenas para o Legislativo. A grande questão da reforma política é que não tem nada definido ainda. São várias vozes. Tivemos reunido com a nossa bancada federal. Isso é importante saber o sentimento da bancada. E alguns deputados nossos já vão estar na Câmara segunda-feira realizando uma audiência pública. A Câmara de São Luís, juntamente o senhor e outros integrantes estiveram lá nessa reunião, nesse debate. E qual é o posicionamento da Câmara diante desses pontos que o senhor mencionou? Ela é a favor de que se tenha esse mandato até 2022? Não, é a questão que a gente vai para uma eleição em 2016 e que essa eleição possa ser de seis anos. E quando chegar em 2022 puder se unificar. Mas a grande questão das Câmaras de Vereadores é em relação ao distritão, o bolo distritão, o fim das coligações. Enfim, são vários temas que os vereadores ainda não estão com a ideia consolidada. Cada um está vendo de uma forma. E aí vai ser bom essa vinda da Comissão da Reforma Política para dentro da Câmara para a gente levantar os questionamentos e ver qual é a direção que a gente pode tomar. Já existe uma previsão para acontecer essa audiência na Câmara de São Luís? Segunda-feira, às 10 horas, com a presença do juiz Marlon, do deputado federal Pedro Fernandes e outras autoridades para discutir a reforma política. Como o senhor mesmo mencionou, existem muitas vozes, muitas esferas debatendo, a Câmara está debatendo, os juizados, os tribunais regionais eleitorais também, recentemente realizou esse debate e não se chega a uma conversa em que se unam todas as vozes. O senhor acredita que é possível unir todos para que fosse, a partir daí, formalizar direito o que se quer nessa reforma política? Porque o que parece é que está uma grande confusão de ideias e de propostas. Mas o momento é esse, é exatamente isso que serve a comissão da reforma, levantar todas as ideias, chegar o relator, o deputado Marcelo Castro, vai ter uma grande tarefa, que é reunir essas ideias, elaborar um relatório que tenha uma consistência, que seja de agrado não dos políticos e sim da população, isso que é fundamental, e que possa levar para o plenário e para a votação. Claro que chegando no plenário da Câmara dos Deputados vão haver alguns acordos que devem ser costurados, mas o grande ápice, o grande questionamento disso tudo é que se vai ter o sentimento da população, e que deve ter, tivemos manifestações, várias manifestações, grandes manifestações, e eu creio que não vai ser diferente o relatório do deputado Marcelo Castro. Pedro Lucas Fernandes, a gente agradece a sua presença aqui no Maranhão. Eu agradeço. Obrigado. Boa noite. Boa noite.